Mike vai cobrar a falta, Mike vai cobrar a falta Mike vai cobrar a falta O Ler pega com tranquilidade Jogou para a área, o goleiro Spalma O Nen domina Quem tira o Wesley Tocou para Vando, Vando é a finta, tocou para Neto Neto tocou, Batista tira Mike domina, o Wesley tira O Iranil domina Fica com o goleiro Vito Domina Vando, foi travado Nem tenta Moira domina Do Dê tira para frente Naujim toca de primeiro Neto tique Iranil domina Deu a finta, Iranil Fintou de novo Foi travado, foi travado Do Dê domina Tocou para Naujim Naujim tocou para Nen Vendeu a finta Iranil domina Tentou o chapéu, o chapéu O chapéu jogou no Naujim Bateu Para fora Para fora Grande jogo galera Aqui na Vila Brandina Taça da cerveja Jogou para a área Para fora Para fora Eu vou para a área Nem domina Vendônia domina Batista da marcação Fernando domina Deu a finta Tocou para Nen Moira domina Travado Partiu o Fernando Deu a finta Tocou para Neto Neto tocou para Vando Vando tocou para Neto de novo Neto deu a raia Mas foi falta Foi falta Grande jogo galera Aqui na Vila Brandina Taça da cerveja O time do Naujim Contra o time do Ajac VB Neto vai jogar na área Neto vai jogar na área Neto vai jogar na área Partiu Neto Bateu Neto Perna barreira Vando domina Neto chutou de primeira Para fora Neto O nome do goleiro Neto Wila Tabo domina Moira domina Foi travado Mike domina Tocou para Moira Moira dominou Foi travado Neto domina O Edo deu a finta Foi travado Fernando Toca para o goleiro Vito Goleiro Vito Joga para frente Batista domina Batista domina Dominou para Mike Mike do afinta Ganhou no lance Tocou E para fora Para fora Irani domina Mike chutou Para fora Para fora Dominou Vando Tocou para Neto Neto tocou para Ney Neto vai chutar Olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol Golaço Neto Para o time do Naldi Golaço Golaço